Fábio Pachá! Seguinte, vocês já estão um tempão aí esperando. Sei que todo mundo quer ser atendido, mas o sistema caiu. Meu Deus! Olha o que que tá fazendo aqui. Velhos amigos, nova temporada. Do que? A culpa é do Cabral. Estreia terça, 23 de abril, às 11 da noite. Tchau, tchau.